Eu não vou ocupar o sujo e você chora Foi você mesmo aí que me abandonou Entrou em santo pra não ir embora Na minha súbita não escutou Hoje você chora triste e arrependida Para meus braços vou te interrompar Você foi maldosa e ruidou minha vida Me compreenda, não vou perdoar Pra sua ausência eu chorei de novo Não soportei, fui a sua procura Encontrei você com um novo amor Trocava mesmo e fazia julho Naquela noite fiquei embriagado Apalheci dentro do mar Estava triste e desesperado Chamei seu nome e comecei a chorar Com seu retrato quem tinha guardado Pra não recordá-la eu já joguei fora Existe outra que vive a seu lado Ele faz carinho depois que foi embora Segue seu caminho pra viver na lama Por fidelidade Por fidelidade esqueça de mim Por sua culpa todos me defamam 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 E tenho a dor que trotou meu coração E tenho vergonha de você usar O meu sobrenome E tenho vergonha de você